Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Para quem acompanha nosso Instagram Viu que esse tempo atrás agora, acho que uns 15, 20 dias atrás A gente foi em um evento de moto E a gente levou o nosso protótipo Com um motor de 150 150, 70 milímetros, piratão E o nego bala foi dar uma acelerada E o bagulho, mano Deu ruim Quebrou a válvula Então a gente abriu o motor e vai revelar para vocês O que aconteceu com esse motor Então o motor está aqui Neguinho, já abriu Já limpou tudo Teve que trocar até biela pelo jeito Aqui, tipo assim Está bem frágil, né É porque eu não gosto de usar a biela Pino 14 Entendi E como você insistiu naquele pistão usadinho Inclusive você até matou Usadinho do bom Até matou um pistão Você matou um novo e depois colocou um usado, né Agora eu optei para colocar uma biela de Pino 15 Entendeu? Coloquei a biela Pino 15 Balancei o virabrequim Tinha um problema aqui na carcaça É, porque o cara ficou jateando, jateando, jateando E acabou sumindo a numeração Não sumiu, mas apagou bastante Ficou meio que irreconhecível, né mano Aí para aproveitar que já abriu Eu substituí a carcaça Já arrumou a carcaça com notinha, bonitinha Essa carcaça é zero Certo Tudo novinho, bonitinho E outra coisa As válvulas de titânio Não sei o que aconteceu Eu sei que não aguentou Mano, a S1000 aguenta, mano A moto está com volta até hoje Mas a S1000 está um pouco Rapaziada, não pegou válvula nem nada A gente não sabe o que aconteceu Não escapou chaveta nem nada A gente não sabe o que aconteceu Só sei que o bagulho quebrou, mano E olha aqui o arregaço que fez Entortou a discap e quebrou a admissão Certo? Olha aí Não sei muito bem o que aconteceu Mas Deu problema E acabou riscando a camisa Olha o tamanho do buraco que abriu no pistão Olha isso, o regasco que fez Então, vamos substituir o pistão A gente vai usar agora aqui um pistão de CRF 230 4,5mm Pino 15, certo? Pistãozinho KMP Premium Aqui o pistão O neguinho vai preparar ele ainda Tudo bonitinho Fizemos outro encamisamento Trocamos o copo Porque o copo fez uns buracos fundo nele Não dava para retificar Certo? Então está aqui O copo Ah, e outra coisa também Quase eu estava esquecendo A flange E aquela flange que nós trocou Que nós fez lá Aquela flange na grande Está vendo? A gente vai eliminar ela Porque ela começou a dar uns vazamentos Aqui embaixo, mano É Deu uns probleminhas aqui embaixo de vazamento Então A gente vai colocar Essas flanges aqui Que vai ser um pouquinho melhor Aqui eu sei que não vai ter vazamento Não, aqui no caso Já fez a pré-montagem Não precisou mexer no pistão Nada Então monta aí para a galera Vê como vai ficar esse trem então Agora vai precisar mexer no pistão aqui É Parte de cava É Aliviar um pouco o peso nele Só cava E não vai tirar aqui nada Para tirar essas quinas aqui do pistão? Não Dependendo como que Nós quiser a taxa Eu não tiro Eu quero taxa Sabe na onde? Lá no limite Lá no céu Taxa no limite Olha aí Nenhuma montagem Para vocês verem Inde saída Inde saída E o outro lado é o que? Out de entrada Unha de saída? Unha de saída Não é de entrada? Não Não é onde entra o alimentamento? O alimentador Olha aqui agora Então substituiu Essa flange aqui A altura é a mesma Dessa flange E colocou Essa flange Ela é um pouco mais alta Ela é um pouco mais alta Isso Não O cilindro Aqui é um pouco mais alto Ah entendi Porque o outro cilindro Que nós Que estava aqui Era mais baixo Era rebaixado Aí nós substituiu O cilindro Porque não compensava Usar o mesmo E colocou Essas duas flange aqui E eu agordo Aí a altura aqui Vai ser essa altura mesmo Então Eu estou pensando Ou você vai Tirar um pouco do cilindro Tipo assim Ou eu baixar Que nem essa flange Eu acho que compensa Nós fazemos um tema diferente Acho que compensa Deixar um pouco cabeçudo E baixar o cilindro Para dar mais taxa ainda Não, mas o problema Henrique É as cavas As cavas? Mas não é as cavas Mas dá Deixa eu falar um negócio aqui Dá para eliminar Aqui essa flange Essa flange Se eu não me engano É quatro milímetros Dá para colocar uma flange De três aqui E já vai subir mais um Ah, para não precisar Tirar no cilindro, né? Entendeu? Aí aqui vem Entendi Então Pô no torno ali Fazer esse trampo Fazer o trampo de cabo E pau, mano Então o motor está praticamente Já pronto Ah, tem outra coisa também Aqui, ó Tinha zoado a rosca Do virabrequim Como Eu já desmontei Por causa disso também Ah, já tinha zoado Na hora que eu tirei As tampas aqui Isso aqui estava solto, mano Nossa É que estava rodando Um bambu Aí tinha zoado a rosca Aqui Aí o Cauê já soldou Fez a rosca Coloquei a porta aqui Certo Rapaziada E outra coisa Olha aqui Que eu estou guardando aqui Estou fazendo um cabeçote aqui Nego Bala, ó Esse cabeçote É um cabeçote Que a gente tinha guardado Quebrado É, estou vendo Não vai ser mais válvula De titânio Vai ser válvula de inox Normal Graças a Deus Certo? Olha aqui Que eu fiz aqui Nessa gambiarra Coloquei um Um guia aqui De carro E aqui É um guia Normalzinho Curtinho, está vendo? Tem que dar uma retrabalhada Nesse guia aqui ainda Tentaram opinar Alguma coisa aqui É É marcamento E olha aqui, mano O recuperamento do bagulho Olha isso Olha aqui, ó A gente vai ter que fazer Tudo o recuperamento Do trem aqui, ó Que tamanho Que essas válvulas aqui Alguém sabe? 33 20 Mesmo tamanho Então é o mesmo tamanho Das válvulas Para eu mostrar o tudo Para a galera ver aqui É o mesmo tamanho Das válvulas De titânio Da S1000 Certo? Olha aqui Ah, receio Do motor lá mesmo A receita é a mesma Só que não vou usar Mais uma de titânio Certo E outra Outra coisa também Aqui eu dou A biela, se eu não me engano É biela Um pouco maior Essa daqui Essa biela Que você colocou aqui É uma biela de phaser É 150 Ela é maior Ela é 98 milímetros De centro a centro Tô cascando aí Oxe, vai Vai, ó Então tipo assim O projeto mudou Esse motor, rapaziada Para quem não sabe A gente conseguiu tirar 217 por hora dele Isso Aí A gente levou para o evento E deu o que deu Deu o cabum Mano, acelerou a moto E quebrou Parado E o OHC Deu um por hora Mais que ele Então quer dizer Querendo ou não O OHC Tá correndo mais Isso sem dúvida Não só na velocidade Final Mas a gente Viu que ele Tá mais rápido Ele tá chegando 218 mais rápido Agora a gente tem Um desafio pela frente É fazer O 150 Se igualar Ou ser superior Ao motor de OHC Eu sempre falei Desde a época Eu vou falar um negócio aqui A galera sabe que Do começo desse motor A gente mudou o projeto E eu não revele O que tem de curso E nem vou revelar Porque é Um piratão Piratão A gente coloca Tanto de curso Que a gente quiser Colocar É Esse daqui é um Piratão de 150 Eu vou revelar Um dos segredos Em relação ao OHC Aqui tem mais cilindrada É Mesmo esse 70 Por que tem mais cilindrada? Agora Porque tem um pouco Mais de pirataria Antes era 68 Com 70 Eu acho que era isso 68 Agora é 70 e todos Por 70 70 e todos 80 e todos Por 70 Então Agora Ele tem mais cilindrada Não vou falar Quanto cilindrada tem a mais Será que esse motor Aqui tem Tem potencial Para acelerar Num bololô De 70 Será? Ah Se ele correr Mais que o OHC É Vai ter que ser Mais rápido E dar mais velocidade E eu fiquei sabendo Que a moto Dos caras de fora Ela passa 230 Fácil E não chegou Nem em 220 Direito Vai fazer o que lá? Não Vamos gravar os vídeos Vamos deixar nossos motores Afiados E receber os convidados Aqui em casa Quem quiser vir Testar a febre Na nossa pista Pelo menos Nós temos Nosso triunfo Então é isso Rapaziada Daqui Eu estou trazendo Para vocês Para mostrar O que aconteceu No motor E a gente Vai mudar o projeto Vai Vai ter gente Que vai falar Não Mas esse motor Aqui É o que está No moto Do shopping Do torneiro Você se emprestou Para ele Para gravar o vídeo Não sei o que Não Ah é mesmo Rapaziada Esse daqui É o motor Nosso E a moto Do torneiro Está aqui Guardadinha Estondida Que é o vídeo Que eu soltei Que ele intimou Nós rapaziada Ele deixou a moto Aqui Porque ele veio A gente cedeu A oficina Para ele Mexer no carburador Regular a moto Porque os caras Não tem oficina Ele é shopping Do torneiro Mas não tem oficina Certo Então Olha aqui a moto Então esse motor Aqui É o motor Do shopping Do torneiro E mano Neguinho O tamanho da flanja Aqui É mais ou menos Parecido com o nosso Mano Eu creio Que ele está usando Um curso bem próximo Do nosso Aqui Porque olha aqui Rapaziada Esse aqui é o motor Do shopping Do torneiro Para quem assistiu O último vídeo Que ele desafiou Nós com o HC Olha aqui o cilindro Dele Olha aqui a flanja Ele usa duas flanges Também Está vendo Na verdade O cilindro Já é O cilindro É na flange Olha aqui agora O nosso motor É bem parecido Mas beleza Ele intimou nós Com o HC A gente vai colocar O HC com ele Se a gente perder Para ele Com o HC Vai querer Uma revanche Com o 150 Se o 150 Ficar melhor Com o HC Então é isso aí Rapaziada Próximo vídeo A gente vai soltar O andamento Desse motor Aqui ainda Falta a gente Cortar as válvulas No cabeçote Aqui Falta cortar Medir certinho De novo Para dar pressão De mola Correta Que tinha Tudo bonitinho E O neguinho Terminar o pistão Aqui Filézinho do bom É só isso Né Meu misericórdia O que é isso? Comando Meu Deus Eles ainda não podem ver Ah lembra Esse comando aqui Rapaziada É um comando Exclusivo Nosso É para esse motor Não tem nem como Vender um comando Desse no mercado livre Não tem nem como Vender se a pessoa Quiser falar Se não Eu quero ter um Não tem como Não tem Esse motor aqui Só Na verdade Esse comando aqui Só dá para vender Se esse cabeçote For junto Só se o cabeçote For junto Aí dá para vender O comando Aí dá para vender O comando Mas não quer dizer Não é só o cabeçote Não neguinho Tem que o pistão Cilindro junto também Também Não tem como vender só Tem que vender o kit Tem que vender É Porque o bagulho aqui é louco É um pouco mais De 30 de levante Eita porra Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou galera Fui Tchau 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 Tchau